E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, Gangnam area trazendo mais um vídeo pra vocês E a você que é inscrito no meu canal, meu muito obrigado A você que ainda não se inscreveu no meu canal Deixa aí o seu like de visitante E gostando do conteúdo do canal Se inscreva aí e ativa o sininho Pra estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Pessoal, hoje o vídeo que eu quero trazer pra vocês É um skin, aliás, é um tema do Sonic Pra KLWP Vamos dar uma conferida, pessoal Primeiramente Vamos dar um pulinho aqui no Nova Launcher Pra poder dar uma configurada nele Ó, área de trabalho, pessoal Sobreposição de widgets e sobrepor ou posicionar Deixar marcado Desativa a doc E aparência Desativa, mostrar a barra de notificações Tá, deixa desativado Beleza E agora, pessoal, vamos lá no KLWP Um tema da horinha do Sonic Muito bonito Clica aqui, ó Nos três tracinhos aqui em cima No canto superior esquerdo Carregar pré-definição E agora Aqui, ó Corre pro lado aqui Exportado Olha aqui Carregou o tempo, pessoal Aí, ó Aí, é só fazer o que Aqui tá Assim, tá, pessoal Mas Depois que for feito tudo certinho Vai tá todo cenário Tudo certinho Montado legalzinho Certo? Então Primeiramente, pessoal Vamos mexer aqui, ó Essa parte daqui Certo? Aqui da frente Vamos começar aqui Na câmera Editar Cadê a câmera? Aqui, ó Clica aqui Câmera Tá configurado Telefone Editar Telefone Prontinho Browser Browser Eu vou editar aqui, ó Chrome Eu não tenho Google Chrome Se você tem o Chrome, pessoal Pra quem tem o Chrome Não precisa Não precisa mexer, tá bom? É só Deixa do jeito que tá Clicou no browser Já vai abrir o Chrome Tá? Texto, pessoal Texto aqui é mensagem mesmo Vamos colocar nele, vai Não tem problema, não Vamos colocar mensagem Cadê mensagem Mensagens aqui Pronto Tá feito Agora, pessoal Outro trabalho é aqui, ó Cadê? Não, não é aqui Aqui, Start Não tava aparecendo A PPS Certo? Agora aqui, pessoal Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos achar Essa interface aqui Dele E essa interface aqui, ó Que nós vamos modificar A PPS Vamos marcar pra ver quais são É esses aqui, ó Então Fazer o que? Clica nele O grupo de sobreposição Vamos ver se é ele mesmo Não Volta Grupo em pilha É isso aí mesmo Vamos lá Facebook Facebook, pessoal Aqui eu deixo configurar O que eu não tenho Facebook oficial Eu tenho o fólio Então eu vou clicar aqui Fólio Pronto Facebook do mesmo jeito Então tá feito Volta aqui Intens de novo Dá um voltar Agora embaixo Instagram Eu não tenho Instagram, certo? Então Vamos fazer o seguinte Por enquanto Eu vou deixar ele assim Como está Não vou mexer nele Vou clicar no terceiro WhatsApp Esse WhatsApp aqui Pelo que eu sei Acho que já está configurado também Tá bom, pessoal? Então não vou mexer nele Tá? Tô mostrando pra vocês Ver como é que é a configuração certinha O quarto BBM Agora vamos fazer o seguinte Nós vamos mudar esse aqui Vamos primeiro aqui Configurar o toque E vamos colocar O outro WhatsApp Pronto Tá configurado aqui Agora Aqui, pessoal Olha só Texto Clica aqui também E aqui Apaga E é só escrever Pronto Feito Dá um positivo E pronto Só que olha só Ele ficou torto aqui Não é mesmo? Então agora Nós vamos fazer o que? Vem aqui em posição Aqui Eu acho que é aqui Vamos ver Isso mesmo Clica aqui Olha aí Ele vai tomando posição Pronto Ficou certinho Acabou Agora Pra poder ficar certinho Você faz o que? Clica aqui Nesse cardzinho Tá salvo Seu trabalho Tá salvo Seu trabalho tá salvo Beleza? Agora pessoal Nós vamos fazer o que? Vamos sair Sair Sai de novo E sai de novo Sai de novo Agora nós vamos aqui App2 App2 Você toca no Sonic Pra Viltails Certo? Agora nós vamos fazer o que? Clica aqui no app2 Grupo de sobreposição Grupo empilha E pronto Aqui ó FileX Eu não tenho esse fileX Então nós vamos mudar Aqui eu abri o app Então eu vou colocar O s-filexplore Que eu tenho E aqui pessoal Vamos mudar Aqui Isso Tá tocando no lugar errado Aí eu venho aqui E coloco Não vamos deixar só É que se fala Explore Pronto Já sabe qual que é Dá um positivo E pronto Aí ficou meio tortinho Também Certo? Então nós vamos fazer o que? Posição Só que ele vai ficar grande Então nós vamos fazer o que? Vamos voltar aqui Texto E vamos diminuir Mais um pouco aqui Deixa só Esse fileX Ó Beleza Agora ficou muito Pra frente Então nós vamos fazer o que? Voltar ele um pouquinho pra trás Aí ficou certinho Aí ficou certinho E agora pessoal Praticamente aqui Tá meio certo Já Vamos descer Mais um pouco Agora vamos dar um voltar Aqui Vamos voltar Vamos achar esse Galeria Aí Galeria Galeria Você faz o seguinte Posição Toque Abri o app Que 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 pique Vamos achar que galeria Tá feito Pronto Lá tá gallery Mesma coisa Prontinho E aqui por último E aqui por último Pessoal Vai ficar mais fácil Vamos deixar o klwp Abri o app Pixi Pro Vamos deixar o klwp aqui Pronto Agora Vamos voltar E Vem aqui em texto Mudar o nome Paint Pronto Vem aqui em posição Para a gente acertar A posição dele Pronto Vai ficar no card E salva Pronto Pessoal Tá feita Essa parte aqui Agora Para a gente Finalizar o processo É só fazer o seguinte Vou ver Volta tudo aqui Pronto Agora pessoal Para finalizar o processo Clica aqui no card Para salvar o tema todo Pronto Agora o principal É só fazer o seguinte Só sair Vai carregar E voa lá pessoal Tá bagunçado né Só clicar aqui na estrelinha Opa Não Não voltou Então clica na boneca Que volta Clica aqui na setinha Que ele volta Olha só que legalzinho Que ficou Vamos dar uma conferida Start App Tá tudo aqui Facebook Instagram WhatsApp NS WhatsApp Pode clicar em qualquer um deles Que vai abrir Clica aqui no Sonic Aí ó ES files Galeria E KLWP Beleza Quer saber Quer saber da data Event Aí ó Hoje dia 19 E pronto Ah Mas outro detalhe Quer saber os eventos do mês Clica aqui na bonequinha E olha só Dia de Nossa Senhora Dia do Protetor Cada dia Tá bom Com a sua Com a sua Com a sua comemoração Tá Até dezembro Clica na bonequinha Ela volta Agora quer ouvir uma musiquinha Player Aqui pessoal Pra esse player funcionar Qual é o ideal Você tem que sair dele Abrir o player de música Que você tem normal No seu aparelho Certo Papá usou ele Volta aqui E clica Que ele vai Tocar É isso pessoal Tá bom Agora você quer voltar tudo Clica aqui ó Volta ali de novo Pra página inicial Tá vendo pessoal Pessoal Esse botãozinho Do Drawer Tá aqui Tá bom Mas aí É só fazer isso aqui ó Que ele sai Tá bom É porque eu tinha colocado Ele que tava naquela Primeira telinha De início do vídeo Mas é isso Pessoal Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Tá Vou deixar o link Na descrição do vídeo E se inscreva no canal E ative o sininho aí Pra estar recebendo notificações De novos vídeos Beleza King se despedindo Fiquem todos com Deus E tchau